Então, na educação musical, quando você trabalha com bebês, com crianças muito pequenas, é muito comum você ouvir a mãe falar Nossa, mas é que meu filho é super musical. Sim, seu filho e todos os outros bebês. Somos seres muito voltados para a música. É muito comum os bebês muito pequenos, quando começam a brincar, sentar, alcançar objetos, começam a fazer o que com os objetos? Balançar a produção. Começam a extrair sons desses objetos. Eles batem um objeto no outro e, imediatamente, o corpo reage. Então, é muito interessante que a nossa capacidade de absorver som, de se relacionar com os sons, ela também está ligada com coordenação motora, com o movimento do corpo, com toda a região, com toda a parte sensorial do nosso corpo. A música está relacionada com tudo, por isso que a gente se emociona com música, a gente escuta uma música e ela causa uma emoção, seja ela de agitação, de muita alegria, de êxtase ou de tristeza, de uma emoção que você não sabe exatamente de onde vem, vem dessa relação que a gente tem desde sempre com a música. E aí é muito interessante, porque existe um momento, então, em que todas as crianças têm essa relação com o som, com a música, nivelada. A partir de um momento, que é por volta dos 12 anos, tem uma janela dos 8 aos 12, que, se a criança começa a estudar música, ela já vai para um desenvolvimento diferente. Depois dos 12 anos, você pode estudar música, mas já tem uma relação diferente, em questão de cognição, de desenvolvimento, daquela criança que estudou música dentro daquela janela. Então, quando tem esses cursos de musicalização para bebês, ou musicalização para crianças, da primeira infância, e as pessoas falam, olha, é muito importante, é realmente muito importante. Às vezes, não é importante pelo lado que as pessoas acham. Ah, eu quero que meu filho socialize, eu acho que vai ser um momento dele aprender a compartilhar o instrumento. Não, não para isso. É um momento, em primeiro lugar, né? Porque também, para além de toda essa parte de cognição, tem a parte do quão prazerosa é a escuta musical. Então, por si só, já é uma atividade muito prazerosa para os bebês e para as crianças muito pequenas. Mas sim, para a parte cognitiva, é inegável que é extremamente importante. Bom, seguimos, vamos crescendo, e aí, numa outra idade, muito lá na frente, as pessoas começam a olhar para essa questão do que eu posso fazer para cuidar da minha cabeça, né? Para os meus próximos anos, né? De uma idade adulta mais avançada, enfim, terceira idade. É estudar música. Não é ouvir música, é estudar música. É algo impressionante em termos de neuroplasticidade, o que a música faz, o estudo da música faz com o nosso cérebro. Então, eu tenho um caso rapidinho para contar de um aluno que veio para mim, está com 77 anos, foi meu aluno há muitos anos atrás. E nessa retomada, a aula começava e muito logo ele falava, Puxa, eu não consigo mais me concentrar, né? Acho que passaram muitos anos, então eu não tenho, mas eu perdi. A minha concentração está indo embora muito rápido. Calma, vamos lá, a gente vai conseguir retomar essa concentração. Não, porque eu estou fazendo uns exercícios, uma ginástica cerebral, não sei aonde, espero que isso possa me ajudar com a parte da música. Eu falava assim, é a música que vai te ajudar com todo o resto. Seis meses depois, as aulas passaram para duas vezes por semana e ele parou com a ginástica cerebral. Fica focado durante uma hora, não perde mais a concentração e inclusive sente que a concentração para todas as outras atividades do dia a dia melhorou.